e aí galera tudo bom com vocês? mais um vídeo para o canal do pivo galera eu tô tô meio chateado ultimamente estão acontecendo algumas coisas e eu tô numa maré aí que não tá fácil galera, não tá fácil tá e hoje uma das causas aí é o meu carro galera, tá meu carro esse ano vai fazer 20 anos que eu tenho é um Mons SLI, quem acompanha os vídeos aí já deve ter notado e é a terceira vez que ele tá na oficina por causa do motor, até agora o mecânico me ligou falou pra ele dar um pulo lá que parece que apareceu mais coisas eu já tô quase chegando ali galera, na volta daí eu vou falar pra vocês aí o que que tá acontecendo tá vendo aí um pouquinho na história do meu Monza, do Monza do pivo é, mas pô tô ficando tô ficando chateado aí, gosto pra caramba daquele carro, galera eu tô chegando ali já eu já, eu já converso com vocês aí na volta, beleza então pessoal, tô voltando lá do mecânico o que que aconteceu, ele tava montando o motor de volta o motor tinha dado uma trincadinha no no, no, trincadinha não, ele falou que corroeu corroeu ali bem do ladinho do, do pistão né, porque é um Monza 91 né, quase 30 anos já eu achei estranho, mas tá né, eu não entendo muito mecânica de carro ele falou que corroeu ali e tal, furou, ele teve que fazer uma solda e tal aí ontem tava montando aí ele achou um tucho, tava tava arranhado, ó teve um desgaste ele trocou esse tucho aí olhou ali o comando de válvula tava, tava gasto tava também tudo arranhado ali, virado no sarceiro só que esse todas essas peças aí que ele achou que tava com problema foram todas trocadas na última vez galera acho que eu rodei uns 3 mil quilômetros então ele colocou as peças novas lá só que daí ele pensou, pô não, deve tá dando algum problema que não pode né tão rápido assim já estragar de novo então ele vai desmontar ali de volta a parte ali da gaiola ali e vai fazer umas medições pra ver se não tem um desgaste na gaiola aí falou que se não achar na gaiola parte pro bloco também fazer todas as medições né eu pra mim que se já foi aberto já deveria ter feito tudo isso daí medido né, não só pegar e mandar planear e montar de novo né pra mim que tem que ser feito toda a medição testar o testar a pressão testar a passagem por dentro ali dos orifícios de água eu penso assim né mas tá, mecânico é de confiança tá galera já faz mais de 15 anos que ele mexe no Monza só que até então nunca tinha dado problema de motor né agora que deu problema de motor já é a terceira vez que ele tá abrindo e eu até confio galera porque ele é preparador de motor da Subaru da Subaru ele entende mas ele monta e desmonta a Subaru direto na oficina lá né então vamos ver galera falou que agora vai levar lá fazer uns as medições desmontar tudo fazer as medições vocês podem ver o o que é que faz né estragou o carro aí se os carros veio também BMW o carro ficou na rua né então é isso galera agora vai levar mais um tempinho ele já tava montando daí achou isso daí parou tudo falou não pera aí tem alguma coisa estranha vamos fazer todas as medições aí direito pra ver o que qual o motivo desse desgaste vamos ver ele comentou ali que como já foi trocado tudo da última vez aí ele parece que não ia cobrar umas peças não ia cobrar mão de obra e tal vamos ver vamos ver o que que acontece mas poxa galera eu fico chateado pro carão que esse carro como eu já falei eu tenho ele há 20 anos com esse carro eu conheci a minha esposa foi a primeira primeira saída já com com o bonzão eu fui buscar meu primeiro filho na maternidade com ele a minha filha também busquei na maternidade com ele e é um carro que parece que ele é sentimental que só eu posso dirigir outra pessoa pegou ele pra andar que precisa alguma coisa ele estraga é fora de brincadeira já emprestei outras vezes alguma coisa estraga é impressionante eu sei que é uma máquina mas é um negócio impressionante mas então é isso ele vai ficar lá mais uns dias lá no hospital no hospital de carro vamos ver e Deus queira que ele fique bom né galera porque puxa vida é ruim quando começa assim ele acaba perdendo a confiança no carro né ou no mecânico sei lá eu não queria que isso acontecesse então vamos torcer vamos torcer aí galera certo galera então é isso aí vamos voltar pra casa fazer alguns negocinhos pior que agora me travou até na obra porque eu não sei quanto que eu vou ter que gastar no carro né a gente não ganha tanto assim então é uma coisa ou outra se eu tenho que gastar com o carro não posso gastar com a obra né e assim vai e assim a gente vai se virando então é isso galera abração a todos e até o próximo vídeo e vamos rezar e orar pra que dê tudo certo valeu galera abração e aí e aí e aí e aí Obrigado.